O que você já está esperando aí? É? De novo? Mandei nesse banheiro, você foi no outro. Caramba! Só um pouquinho, hein? Vixe! Abri forte! Vai tomar água ou vai escovar? Vai! Vai se limpar, o que você vai fazer? Você não já tomou banho no outro? Está escovando o dente? De novo? Você é muito limpinha! Aí, só você! Está lavando as patinhas? Tá bom! Caramba, mas você gosta de água, hein? Está bom? Tomando água ou mais? Está duvido, senhor! Chega! Está bom! A outra! Desliga a torneira! Desliga! Não pode gastar água, não! Eu vou desliga! A torneira! Eu vou desligar... Caramba, mas você gosta de se enxugar, hein?